Música Ao usar a palavra no expediente da sessão dia 19, o vereador Luiz Henrique de Abreu Neneca agradeceu o diretor de obras Fernando Catayama pela operação Tapa Buraco na rua Claro José da Mota, na Vila São José. Muitas das vezes os vereadores pedem, mas não é que eles pedem para si. Eles pedem para a população e na terça-feira eu fiz esse pedido para ele e a comunidade já foi atendida. Neneca fez referência ao pedido de melhorias feito por um representante do Corpo de Bombeiros na Tribuna Livre. E voltei lá, população tudo feliz, contente, mesmo sendo um Tapa Buraco. E futuramente com certeza o asfalto vai chegar completo lá. Música Música